o salve salve aí cambada que o super volo com vocês novamente valeu tudo bom fazer para vocês aí o sul galera versão 650 com suporte a jogos 32 20 óbvio fala falar último jogo no último vídeo na verdade né galera e os jogos agora com 32 bits são rodáveis aqui no e usou eu vou achar para vocês galera o link na descrição desse dessa versão tá que já roda o jogo do mario né o clássico aqui vou dar um player aqui a gente não testar e vai ter fora player como o costume caramba olha velho tem essa menininha tudlete beleza mas eu gosto do mario beleza vamos lá pegar o mario ela é se chegou no canal super bola deixa o like zão maroto que ajuda demais o canal aí e vamos lá né vai vamos ver o que vai rolar aqui mano esse aqui já roda os jogos todos é bacana cara tá dando um gargalo zinho mas esse jogo mais levinho na cara então talvez rode melhor que os outros né cara então eu tava certo jogo 32 bits talvez seja mais leve né o bowser sempre ia pegando a princesinha que é de fato né algo com o mario odeia né velho até o luid e o resto da galera é bom somos arremessados lá para a árvore dos esses todizinhos aí né onde tem nossos amigos e host cara eu virei esse mario aqui eu usei ele no não uso tá é perdão no simu tá rodando filé também eu exerí lá achei muito massa muito nostálgico mesmo é muito bom esse mario essa versão de lá que você acha que porque tem a todlete tem umas coisas novas também né é massa velho eu gosto de mario demais né deu play aí e 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 primeiro bose esse cabeção e 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 Mesmo o FPS parece que tá meio Ralezinho, mas... Nossa, aquela giradinha do bicho Como é que faz? Ai, velho Não preciso morrer pra esses mané Então bora salvar aí, Marião O que é daquela giradinha bizarra? Ai, aqui, velho Esse eu tava procurando, eu não achei Bora, let's go, baby Não era pra morrer, né, velho Mas acontece, né, nas melhores famílias Então Tô vendo que tá demorando pouco pra carregar O jogo de novo Demora um pouquinho mesmo pra carregar Bora ver se a gente vai experimentar a primeira fase, velho Não é possível Tanto tempo de Mario fazendo a primeira fase? Como assim? Pô, quero pegar só o bichinho aqui, velho Seu poder Cadê você? É mágico Dá um bugado no áudio disso, viu Dá um travado no áudio, velho Ah, velho Vou dar com um casquinho aqui Porque o casquinho é uma arma, mano Esse casquinho aqui é uma arma Filho da mãe Uma arma contra mim Ai, olha o bicho aí, velho Cuidado, galera Tentei avisar, né, velho Não é fácil Eu só tenho a moeda, velho Eu sou o animal Por que eu vim pra cá? Ai Caraca, eu fiz aquilo sem querer, velho Muita moedinha aqui embaixo Muita moeda Não quero pegar Ah, yes Cadê? Ah, meu poder Ah, velho Agora eu posso voar É, mano Tá bem melhor do que O esperado O selo deu uma outra travada Aqui que tá mais suave Não tô com esse não Deixa eu rodando aí Opa, mais um Só consigo Minha moeda Então vou passar secreto Não vou Vou pra frente Yeah É bem melhor, cara É bem melhor do que o outro Ó a musiquinha Mario, cara Hey Aqui eu melhorei um pouco o gráfico Deixei no dock Tá rodando suave Ah, ganhei um Cagamela Só demora um pouco Pra carregar o próximo Assim, a Os levels, né, velho Achei um pouco bem demorado Mas Enfim, né É... Rodando bem suave Bem menor que a outra versão, cara Hummm Item Tá Vamos ver aqui a próxima fase aqui Foguito Agora que a fase massa que eu acho Fio, ó Eu acho massa fácil, velho A fase do descanso aqui Maru, baru, baru, baru Mario é nostálgico, né, velho Vou jogar pra Mario e o meu irmão direto, velho Vou pegar essa daqui Opa Será que você vai embora, mano? O barulho também é estranho do... Ó, tomei na orelha, velho E aqui Ah... Tu abre ali Uou Vem cá nesse caio Porque esse cara não merece viver É isso aí, né Ai... Só vai Só vai Mete o pé Ó Ó aqui, galera, ó Só salvar aqui Porque se eu morrer Eu volto aqui Que vocês lembram, né Você pode meter o pé correndo aqui, ó Quem jogou Mario sabe Bom demais Esse foguinho Ai... Cáspita Mete o fogo, barão Ixi, Mario, deixa eu ir pra trás ali Quero entrar Quer entrar? Velho, eu não lembro dessa fase, velho Não sei Será que no Deluxe mudou algumas fases? Talvez sim, penso que não Ó Consegui Voltei Voltei Voltei, voltei, voltei Aqui é o Magma Aqui é o GameDash, não Aqui é o GameDash, não O GameDash, não Corre, entendo o cano sem querer, velho Bizarro Bora Vem Ah, vacilei É isso aí, então, galera Quem gostou do vídeo, deixa o likezão Compartilha aí Ajuda a gente a divulgar o canal Valeu Obrigadão Até mais